Música Eu acho que got it 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 Anacrónico como um índio amazónico Catatónico nos tempos em Santo António Eu causava pandemónico como o sonho da Panasonic Rima dela, a cor sacro santa A dor dela encanta, a flor pela espanca Quero chegar lá como Death Leopard Black Sabbath, Frank Zapp, Led Zeppelin Irmão ouvi tudo, passei vicissitudes Que é a infinitude, vidas ilicitudes Estou em cada pétala com o alí por trás Mais de uma década, vê uma beca da década Eu fiz a brisa com a rima que visualiza E com a visão dos The Weasel, rimei com Maurice E Jesus, hipopótamo do pensamento Hipócrates, esses reis do hip-hop, que é pop Eu dou-lhes o apocalipse O Olivo, para de mim o rei 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 É a minha missão E até onde a minha força deixar Abre longe eu não possa brigar Ficar ao céu para poder ser rei O Olivo O Olivo É o meu creep hoje Cresci no top da montanha Eu limpo e viplo Eu já não morro em porcelana Tenho biflos Em cinco sons Mostrei a arte Pura em várias cores Sucesso é o prémio dos trabalhadores Sangue e suor Hoje vejo os louros e amor Muitos golons Tipo Bostique E tipo Fluente Patrick A audiência tá tipo Big Show Se que nasci Pois qualquer conversa Acabo um strip Tease Caravana passa Herestão Eu disse que disse Passei De fita férias Sempre disseram Ditas flags Tuas maquete São tipo sexy people For no Fiz maquete Albums e mixtapes Mixei o rap do stage Fiz o punk Van Gogh Na ponta do iceberg Pois sou o que fiz até hoje Vocês vão me ouvir aqui No Japão O olivão Para de mim o rei O olivão Para de mim o rei É a minha missão Que até onde a minha possa deixar Lá bem longe eu não possa brilhar Quero céu para poder ceder O olivão O olivão Para de mim o rei O olivão Para de mim o rei O olivão É a minha missão Que até onde a minha possa deixar A melônia não possa brilhar O olivão Para de mim o rei O olivão Para de mim o rei O olivão O que sai da célula Cada texto nosso é uma pérola O olivão O estilo é bárbaro Sai da tumba novo como Lázaro Como um paraíso idílico Donde a morte ainda é lejana E o amanhã não traz vértigo Sobre as altas colinas Donde o milagro é rutina Acompaio a ballet directo a la cima